Música O presente, eleições 2018 Eleições 2018, estamos aqui no Colégio Estadual Eron Domingues Vamos conversar com a Cleonice, ela que é a secretária de prédio Cleonice, como está transcorrendo a votação na manhã de hoje? É, está transcorrendo tranquilamente, porém bastante intenso Bastante eleitores chegaram logo cedo, principalmente idosos Está tendo fila constantemente, não aliviou Mas está transcorrendo normal Na questão dos idosos, eles têm preferência na votação? Tem preferência sim, idosos têm preferência, gestante, pessoas com crianças de colo têm preferência também Bacana, em relação às urnas, quantas urnas nós temos? Aqui no Colégio Estadual Eron Domingues são 14 sessões Então, devido a isso, são um número alto de eleitores Por isso também acontecem as filas É a maior praça de votação? É a maior praça de Marechal Em relação à justificativa de votos, aqui também tem ponto de justificativa, acho que todos os colégios estão tendo, né? Tem, aqui no colégio tem duas pessoas auxiliando na justificativa Mas quem quiser vir já com a sua preenchida também Mas tem o pessoal para auxiliar Legal, em relação a transtorno, nenhum até agora? Não, nenhum transtorno Assim, a gente só pede que o pessoal venha com a cola pronta Ou quem não tiver, nós temos um espaço aqui no colégio também Tem o formulário vindo do cartório eleitoral Para cada um preencher a sua colinha Para evitar fila, para chegar na sua sessão Direto para a cabine com a cola pronta que facilita Tem gente chegando sem número de candidatos Sem saber em quem votar, alguma coisa nesse sentido E pedindo para vocês se tem uma relação de candidatos? Tem sim, nós temos a relação exposta Então quem não tem a sua cola pronta vindo de casa Pode chegar aqui e preparar a sua colinha antes de ir para a sessão Bacana, Cleonice, muito obrigado Bom trabalho para vocês nessas eleições Obrigada É isso aí, minha gente Colégio Arão Domingues, eleições 2018 É aqui no Jornal O Presente O Presente, eleições 2018 O Presente, eleições 2018 Obrigado.